Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, meus amigos! Olá, como você está? Estou bem, e você? Ah, CA, a gente precisa melhorar o nosso inglês. E a gente vai falar de um assunto que tem muito a ver com isso, né, cara? Mas, para melhorar o nosso inglês, a gente tem que seguir um bom caminho, né? Seguir um bom serviço, um bom curso, né, Senna? Ah, com certeza! E tem um curso, Beraba, que é excelente, que é o curso do Cambly. Sim, conheço, cara, conheço porque já utilizei. O Cambly, ele é uma plataforma de aulas particulares de inglês que você conversa com um nativo, nativos de inglês do mundo inteiro. Você pode escolher, inclusive, se você quer um sotaque norte-americano, norte-americano, né, ou se você quer um sotaque da Inglaterra. Do Bridger. É! Uma coisa, assim, uma pronúncia mais... Ou até da Austrália, você escolhe o sotaque, você escolhe o tipo da pessoa, assim, se ela vai ser, assim, mais carinhosa, ou se ela vai te corrigir a cada cinco segundos, ou como é que... Você escolhe o tipo de professor, cara. Agora, você imagina que escola de inglês você pode fazer isso, né? Então, assim, é muita comodidade. O curso funciona, assim, on demand. Ó, já que a minha pronúncia melhorou. Opa! Você pode agendar os horários com os professores, qualquer horário, 24 horas por dia. E se adapta, então, a todas as necessidades de carga horária, horários, né, o estilo, como eu disse pra vocês, né? E se você quer fazer uma prova... Eu tenho um objetivo que é só melhorar, assim, a conversação, né? Porque desde que eu fui pros Estados Unidos e passei, tipo, várias mini-vergonhas... As pessoas começavam a falar espanhol comigo porque ninguém entendia o que eu tava falando. Beleza! Eu vi que eu precisava melhorar, assim, porque se a gente ler e entender não é suficiente. É preciso também falar razoavelmente bem, né? E foi muito bem atendido, cara. E foi ótimo, ótimo mesmo. Caramba! E dá pra também, se você quiser, colocar o Rafinha no Cambly também, não dá? Dá! Eles têm o Cambly Kids, que é próprio pra crianças de 3 a 14 anos, né? Meu filho que gosta tanto de jogar videogame, outro dia a gente jogou um que era, tipo, um RPG, assim, cara. E ele ficava toda hora, ai, papai, o que é isso? E tudo. Eu ficava lendo pra ele, então, pô, perfeito o sistema deles pra criança também. E, inclusive, em uma das experiências que eu tive, fui atendido por uma professora que era também especialista em atender crianças e adolescentes. Caramba! É uma plataforma completa, né? E o mais legal é que você aprende falando, né? Conversando com uma pessoa nativa da língua, né? Exato. Você percebe a diferença das acentuações, né? Então, o Cambly, que carinhosamente, aí, está apoiando esse episódio, também dá uma coisa interessante pro nosso ouvinte, né? Se você acessar o link do post e colocar o nosso código promocional, você tem direito a um teste gratuito. Yes! Mas, então, Seah, fala pro nosso ouvinte aí qual que é o código e como é que eles fazem pra usar esse código promocional. É bem simples, Brabo. Você deve entrar e se cadastrar no site cambly.com e depois colocar o nosso código promocional, que é fronteiras no tempo, tudo junto. Muito fácil. Só não pode esquecer que tem que escrever Cambly direitinho. Então, você coloca assim, C-A-M-B-L-Y-Cambly.com, faz seu cadastro, fronteiras no tempo. E o que que ele vem nessa promoção que eles podem usar? Eles vão ter direito a testar a aula, né? Se você não conseguiu anotar aqui também, saiba que no post desse episódio tem o link pra você entrar e também o nosso código promocional, que é fronteiras no tempo. Você vai ter direito a testar o serviço, assim como o Marcelo Beraba testou e gostou bastante do serviço. Então, recomendo, assim, recomendo muito mesmo. Eu tô fazendo a minha aula teste amanhã. Olha aí, não percam essa oportunidade de conhecer um serviço muito bacana e que vai se adequar a todos os seus objetivos, suas necessidades. Com certeza, vocês vão gostar. E nesse episódio, nós vamos falar da independência dos Estados Unidos, que é um tema que a gente sempre quis abordar aqui no Fronteiras no Tempo. Já está na nossa pauta aí, na nossa ideia de fazer essa discussão há alguns anos. E pra fazer isso, nós trouxemos dois convidados muito especiais, não é, Beraba? Sim, nós temos aqui, na verdade, dois nossos parceiros, né? Que já estiveram com a gente antes. O William Spengler, que tá em todos os episódios aqui do nosso Recordar e Viver. Nosso amigo, nosso colaborador sempre. E o Marco Sorrilha, que também é uma referência importante e um grande amigo nosso. Que é o especialista do dia em dependência dos Estados Unidos. Ele tem feito vários estudos sobre o tema. Tem, inclusive, um canal no YouTube que ele discute muitas questões sobre os Estados Unidos. O canal dele é fácil de achar, chama Marco Sorrilha. O mais fácil possível. Então procurem lá, procurem lá. E a gente falou sobre o que, SEA, basicamente, hoje aí? É, basicamente nós trabalhamos ali os pontos principais da chamada independência dos Estados Unidos. Tratando do processo histórico que levou à independência. E mais do que isso, foi discutido alguns pontos da historiografia norte-americana sobre o próprio tema. E é interessante que o Sorrilha já participou aqui também de um Fronteiras do Tempo Historicidade. Que ele falou sobre o Thomas Jefferson. Porque um dos objetos de estudo dele é a atuação do Thomas Jefferson quanto advogado. Então ele tem uma cobertura bacana. A gente fez um papo, foi muito legal, muito divertido. Foi muito bom ter gravado. E eu acho que a gente pode começar o episódio, né, Beiraba? É, podemos, né? Espero que vocês curtam aí. Porque foi uma viagem muito longa, muito interessante de um país que nós, às vezes, achamos que conhecemos bastante, né? Por conta da cultura pop, do cinema, da música. Mas que, cujo processo de colonização vai nos ajudar a pensar muito sobre nossa própria colonização. E nós, americanos todos, né? Desse mundo Atlântico, desse novo mundo que foi sendo construído a partir do século XVI. Vamos lá, né? Por piratas! Teve também, teve também. Bora pro episódio, então. Vamos lá, vamos lá. 19 de abril de 1775. Então, meus senhores, pra falar de independência dos Estados Unidos, acredito que a gente tem que fazer aí um contexto mais amplo, não é mesmo? É, e eu queria aproveitar aí que estamos com nossos dois amigos, pedir pra eles falarem um pouco pra gente, já que esse tema, né, é tão importante, chama muita atenção das pessoas no Brasil, porque a gente saiu lá da escola daquela visão bem tradicional, né? Principalmente quem estudou nos anos 80, das ideias de colônia de povoamento, colônia de exploração, né? E aí, eu acho que antes da gente falar da independência, seria legal a gente falar de como que era esse processo, como foi colonizadas as regiões da América do Norte, né? E aí, a gente podia começar com a caracterização desse processo, destruindo um pouco essa ideia que as pessoas têm a respeito de que lá nos Estados Unidos foi colônia de povoamento, né? E não de exploração. Sendo que dentro de um contexto da formação dos mundos, né, coloniais, o interesse mercantil, o interesse pela exploração estava presente em todos eles. É claro que nos impérios ibéricos, que foram os pioneiros, isso apareceu de forma mais evidente, e também por uma série de outros fatores, geográficos, culturais, econômicos, acabou tomando uma proporção muito grande. Mas, essa ideia de que os colonos ingleses foram pra lá morar, construir uma nação, tudo isso faz parte um pouco desse mito aí, que foi construído depois a respeito até do caráter que os Estados Unidos tomaram, né? Mas o que vocês pensam a respeito disso aí, da colonização dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos não, da América do Norte. Poderíamos começar com uma frase de uma famosa personalidade que não mais está presente conosco, mas que todos conhecem. Isso não existe! Essas verdades didáticas que alguns chamam, são talvez silogismos pra tentar fazer com que se aprendam, se tem uma informação mais pasteurizada, mas que não se sustentam se você correr os olhos até o fim da primeira página, não precisa nem virar pra página 2. É, eu acho que exatamente como o Will falou, o argumento não resiste a muitos questionamentos, né? Porque é primeiro que não existe colonização sem exploração, e não tem povoamento sem exploração, e não tem exploração sem povoamento, né? Até a Votorantim, quando vai explorar alguma coisa, ela cria uma cidade em volta, com comércio e tudo mais. A própria expansão pro Oeste, né? Que vai acontecer bem depois, é uma prova disso. As cidades vão surgir, São Francisco e tal, porque elas têm que dar todo o suporte pro desenvolvimento de uma suposta exploração, né? Mas, por outro lado, isso também esconde uma, ou tenta vender uma ideia de que a colônia de exploração, né? E a colônia de povoamento, elas têm juízos de valores, assim. E o que é bastante interessante é que as colonizações ibéricas, né? Então, assim, tanto o espanhol quanto o português, elas têm um grau de racionalização muito maior do que tiveram as colônias britânicas, né? As colônias britânicas, elas começam primeiro como um processo de cartas de ocupação de terras, né? Assim, no sentido nobre da coisa, né? Que dá errado. E aí, o que é interessante é que as primeiras colônias inglesas vão ser fundadas por empresas, né? Então, assim, você tá falando de uma colônia de povoamento, mas você pega Nova York, que vai ser Nova Amsterdã, né? São duas empresas, uma empresa sueca e uma empresa holandesa, né? Inclusive, que vão ter contato com os indígenas e tudo mais. Então, essa noção de exploração e tudo mais não se sustenta. E, em boa parte, essa lógica muito pouco racional da colonização inglesa, né? Muito mais solta, muito mais... Ela ajuda até mesmo a entender o processo de independência. E tem uma coisa que, inclusive, o próprio Carnal, né? Fala no livro dele famoso sobre a história dos Estados Unidos, né? Que colônia de exploração é essa, no caso da América Hispânica, que se passa 300 anos construindo uma igreja, né? Qual que é a noção disso? Os caras vão embora, né? Uma noção de... Aliás, como se fosse possível essa mobilidade, né? O cara vem pra cá, vou ficar rico e volto, né? Não faz muito sentido. Como se fosse ir num pé e voltar no outro, né? Coisa simples. Era um processo super complicado. A gente conversou aqui, em outros episódios sobre isso, da colonização da América, das Américas, e o sujeito, quando vinha pra cá, vinha com uma chance grande de morrer, né? Inclusive, porque ele podia morrer no navio, podia morrer quando chegasse aqui, pegasse uma doença qualquer. Então, não era... Não dava essa ideia de que ele vai vir, voltar e ser rico. Pode até, em alguma medida, existir como um sonho, alguma coisa, mas é praticamente... É impraticável, né? O sujeito vinha e ficava aqui e tentava viver da melhor forma, né? E essa coisa dos processos de colonização, que criam raízes, né? Criam sedimentos ali, né? No caso espanhol, isso é bem evidente mesmo, como o Marco lembrou aí, construção das cidades, das universidades, cidades planejadas, né? Que no Brasil, até as cidades eram bastante pouco organizadas, né? Mas as cidades espanholas eram muito planejadas, muito bem pensadas, muitas empresas, um comércio bem organizado, uma legislação bem organizada, coisa que a Inglaterra, por exemplo, só começou a fazer no século XVIII, tentando organizar, fiscalizar tudo, né? O que, como disse o Marcos, acabou levando também, ajudando no processo de independência das colônias inglesas. E essa dicotomia de exploração ou colonização, muitas vezes foi utilizada, talvez não de forma tão evidente, mas até com um quê de um cunho racista. Dizer que a colonização inglesa seria a melhor, porque a origem desses colonos seria a melhor. Quase uma oposição entre civilização e barbárie, mais ou menos assim. Bem lembrado, cara, porque isso está muito presente quando surgem essas explicações, né? Assim, das diferenças entre as Américas, no começo do século XX, especialmente esse aspecto, essas diferenças teoricamente raciais estão muito presentes, né? E se nós olharmos, por exemplo, o sul dos Estados Unidos, como eles vão ocupar o território e criar modelos econômicos, não difere muito do nordeste canavieiro, por exemplo. Sim. Com muitos escravos, expansão de terra. Ou mesmo essa companhia privada que o Marcos comentou, quando a pessoa vinha pra cá, ela não tinha dinheiro, ela pagava com dois anos de trabalho compulsório pra empresa, quando vinha pra cá. Exatamente. Ela era automaticamente escravizada. Você tem o contexto das perseguições religiosas, você também tem degradado, tem a história de um famoso no século XVIII, que ele acaba depois virando até governador lá na Austrália, ele passa pelo Rio de Janeiro, era bom de lábia, tinha o degredo também. Então você tinha vários elementos que a gente pode ver que são comuns. O destino da nação, vamos dizer assim, que tem aí incluso uma série de questões raciais, né? de segregação racial muito forte, né? Que vão ser marcantes. Se a gente pensa pros Estados Unidos, a gente olha pro Brasil e os Estados Unidos, a diferença de fim da escravidão de um país pra outro são um pouco mais de 20 anos. Tem muita coisa que é semelhante, obviamente muitas diferenças que o processo de colonização e de dependência vão demarcar bastante. Mas do ponto de vista colonial, então, ouvinte, esqueça, o que a gente tá querendo dizer é, esqueça essa história de colônia de povoamento e de exploração. Você tem um movimento histórico de ocupação atlântica. Quantas vezes nós e os nossos ouvintes não ouviram o seguinte absurdo? O Brasil não deu certo e não dará certo porque foi colonizado por Portugal ou pelos portugueses. E não pelos ingleses, por exemplo. Sim. É uma viagem total. E é interessante porque, assim, eu sempre falo isso, a mesma coisa que eu falo a respeito da América Latina ter essa predileção por falar que a culpa do subdesenvolvimento da América Latina é que os Estados Unidos não deixam a América Latina se desenvolver, que isso serve como um prato cheio até mesmo pras elites locais lavarem as mãos, né? Tipo, a culpa não é nossa. É sempre do inimigo externo. Então, assim, se você pegar essa ideia, por exemplo, o Sul, como o César falou, ele se parece com o Nordeste e tal, mas vai ficar assim muito depois da Independência. Então, se o desenvolvimento de uma escravidão maciça, ela só vai começar a partir de 1820, 1819, né? Com a incorporação do Missouri aos Estados Unidos e o desenvolvimento de máquinas de desencaroçar o algodão. E aí a escravidão volta a ser extremamente rentável para o Sul e aí você tem um processo de expansão escravista gigantesco que vai levar a América para o Oeste, né? Então, a anexação Texas, Kansas, Nebraska, que vão surgir depois. Ou seja, tem muito mais a ver as virtudes e os vícios do país no processo do pós-independência do que na colonização. Então, é muito fácil. A gente culpa os portugueses porque exploraram nossas terras como se a gente não tivesse tido riqueza no século XIX, no século XX. Se não tivesse hoje, né? Então, levaram tudo embora e deixou a gente pobre aqui, né? Então, não faz o menor sentido. Ah, sim? Assim é fácil. É que, assim, é muito preto no branco, entende? E não existe preto e branco. O que você tem são inúmeros tons. 50 tons. Ou mais. É, é muito mais fácil de acreditar numa explicação simples, né? Exato. Porque te desobriga a fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada. Exatamente, né? E se você pega, por exemplo, em termos de desenvolvimento econômico, na época da independência dos Estados Unidos, a virada do século XVIII para o século XIX, o Brasil não é mais pobre que os Estados Unidos, né? Assim, essa diferença vai se dar com o desenvolvimento da indústria dos Estados Unidos. Meados do século XIX, você pega o livro do Jorge Caldeira sobre a história da moeda, o Brasil tem um PIB muito semelhante ao dos Estados Unidos. Então, assim, não é isso que explica as nossas diferenças, né? E você pega até o plano do Bonifácio, que tinha a ideia de que se criar o Brasil ser o equivalente aos Estados Unidos no Sul, né? E aí o plano de criar um país forte na América, né? Você tem tudo isso que envolve também aí o José Bonifácio do período da independência do Brasil. Quer dizer, as discussões tinham algumas discussões semelhantes, mas a diferença é que as diferenças culturais, por exemplo, não permitem um pensamento que levam à industrialização, por exemplo, aqui, como acontece nos Estados Unidos no século XIX. Porque você tem, por exemplo, o Dom João chega aqui no Brasil, abre portaria para a importação de novas máquinas e para a abertura de indústria. O Dom Pedro II apresentava novas máquinas, novos inventos para a elite agrária, ninguém queria comprar, ficava lá. Ele era um entusiasta, ninguém queria colocar no campo. Então você tem uma questão também da não modernização que passa também por uma cultura brasileira. E já é Brasil, não é nem a questão colonial, né? Alguns poderiam dizer que é até um projeto, uma escolha. Nós vamos ser assim, nós temos esse caminho a seguir, não outros, né? E claro que isso não dá para colocar como se fosse uma coisa consciente, né? Mas são todas essas escolhas feitas no tempo que levam o país a ser uma coisa e não ser outra. Mas eu queria voltar aqui para uma coisa que o CA falou, é que a gente falou aqui rapidamente que a questão religiosa também diferencia um pouco esses tipos de colonização. Você tem na colonização das colônias das terras do norte da América uma participação grande de protestantes das mais variadas linhas, muitos deles vindos da Europa por conta de perseguições religiosas, né? E também por parte dos puritanos um tipo de comportamento, um tipo de vida, né? Que também se tornou muito marcante esse estilo da formação econômica, social, né? Daquelas regiões, né? Aí tem uma série de teses, né? Que explicariam... Você tem a mais famosa do Weber, né? Falando como esse tipo de comportamento ligado à ideia de que a riqueza é uma virtude divina, né? Poderia levar à acumulação de dinheiro, enfim, fazer com que essas pessoas gastassem menos, poupassem, investissem, né? Então como a religião é um fator importante para caracterizar ali um pouco as pessoas que viviam em algumas regiões da América do Norte também, né? É, e é interessante assim, porque isso vai, de certa maneira, até promover diferenças na maneira de se organizar a sociedade. Porque depois os Estados Unidos se tornam os Estados Unidos, mas eles são 13 colônias independentes, né? E essa visão, de certa maneira, até mesmo interfere na maneira como algumas colônias vão gerir a sua administração, né? Porque como eu mencionei, a Inglaterra não tem um modelo administrativo em que ela aplica nas 13 colônias iguais. Ela tem as taxas delas de aduanas e as taxas internas, as leis internas, se desenvolvem cada uma de uma maneira diferente em cada colônia, né? Até por isso, depois, na Constituição, isso é preservado, né? Na federação que mantém a autonomia dos Estados e tal. E isso tem influência da própria organização em muitos lugares de deliberação é dentro da igreja. Quando você vê esse sistema americano aí, que é uma confusão, nas eleições para votar, e aí um dos sistemas é o sistema de cálculos, né? Que é o sistema em que as pessoas se reúnem em um lugar e elas vão deliberando o voto, levantando a mão em quem elas vão votar, muda do canto da sala e tal, porque remete a essa época em que a organização dos votos se dava dentro das igrejas, das comunidades. Igual a gente vê nos Simpsons, que tem a reunião que a cidade vai lá no tipo de um teatro, assim, para deliberar se vai pôr o monotrilho ou não vai pôr o monotrilho, né? Sim, no centro comunitário. Então, essa é uma herança que alguns estados têm, assim, desse momento. No sul, por exemplo, você tem a presença dos católicos, né? Então, você também tem uma... Por exemplo, Maryland, em homenagem à Virgem Maria, o nome, né? Então, você tem também a presença de outras religiões, mas o que eu acho também que vai ser muito importante na perspectiva religiosa é que também no século XVIII, então, tudo que a gente está falando assim, né? Ah, a Inglaterra não tinha um padrão de organização sobre as colônias até o século XVIII. Aí nós estamos falando da questão religiosa. Também no século XVIII vai ter uma grande transformação ali na religiosidade americana, que vai ser o que eles chamam de grande despertar, de 1730, né? Começa em 1730, mas ele se estende até 1750 e vai ser até o período da independência, que o desenvolvimento que a gente chama de puritanismo, tal, e que interfere na independência, ele tem a ver com esse grande despertar, que é um momento em que tem uma difusão de uma fé protestante nos Estados Unidos daquele período, que vai ser tão impactante, principalmente nas zonas urbanas, né? E no norte, que vai levar, inclusive, ao desenvolvimento de uma identidade mais britânica entre os colônios, né? Não, não sei. A gente pode até falar depois, por exemplo, uma alfabetização maior, porque as pessoas tinham que ler a Bíblia, então para ler a Bíblia elas tinham que se alfabetizar. Aí surgimento de imprensa, cada igreja vai ter uma imprensa para poder divulgar a palavra do Senhor, né? Então, você vai ter, por exemplo, consumos de coisas, porque é um ideal de civilização também que se desenvolve junto com isso. Então, assim, é um elemento bastante forte que diferencia as colônias e tudo mais e que a partir de 1730 vai começar a ter uma linha mais homogênea desse puritanismo. Então, quando a gente fala do puritanismo, ele não está presente desde o começo, ele vai se concretizar ali no século XVIII. E tem uma coisa que é bem interessante e que vem também ali de uma mentalidade inglesa e também religiosa, especialmente do século XVII e diante, que são as transformações políticas profundas que acontecem na Inglaterra a partir de duas revoluções, né? a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. E é interessante, porque a gente estava acabando de falar de religião aqui, você não tem necessariamente toda a forma de cristianismo que acontece tanto na Inglaterra quanto na América sistematizada. Isso que o Marcos falou, você vai passar a ter um pensamento teológico mais consistente que vai começar a dar um formato. Tem um livro do Christopher Hill chamado O Mundo de Ponta Cabeça que ele mostra, por exemplo, no século XVII, como que o cristianismo popular na Inglaterra, o protismo popular na Inglaterra era completamente diferente da noção que a gente tem de cristianismo. Porque você tinha a religião popular e depois a religião que os teólogos vão lentamente impondo ou normatizando para os fiéis poderem fazer a sua prática. E do ponto de vista político e econômico, você vai ter a influência de um inglês chamado John Locke. Isso é interessante porque a gente estava falando da construção dessas colônias e a própria Inglaterra estava passando por todas essas transformações no século XVII ainda. Toda essa agitação política e as ideias depois do John Locke que acabaram tendo bastante impacto no século XVIII vinham nesse sentido de valorizar a participação dos cidadãos, a relação dos cidadãos com o governo de uma forma diferente que os cidadãos têm uma série de direitos e obrigações perante o Estado e isso tudo faz com que se consolide já no século XVIII e no século XVII essa monarquia constitucional na Inglaterra e a partir disso a própria Inglaterra começa a passar por uma série de transformações que vão ter impacto nas colônias da América do Norte, a industrialização, a própria situação de paz que a Inglaterra passa a viver ali naquele momento, nas suas relações também, paz interna e aí o desenvolvimento interno, o desenvolvimento econômico que vai impactar nas relações com as colônias na América do Norte. A Inglaterra do século XVII é um verdadeiro barril de pólvora e eu acho que merece quem sabe um programa futuro com certeza mas vai ser vai ser peça-chave para que o próprio movimento de independência dos colonos acabe acontecendo. Nós temos que lembrar dos Stuarts, dos Orange, Oliver Cromwell, então você tem uma verdadeira concha de retalho sendo formada então são tensões muito prementes. Locke vai participar disso tudo afinal de contas ele vive no século XVII e a questão muito bem comentada por ele dos pretensos direitos naturais que todo governo deveria prezar e se caso isso não tivesse sendo observado a população teria direito de destituir o governante já que ele estaria praticando um verdadeiro crime contra o direito de cada pessoa. o parlamento aparecendo com força e o rei ficando num lugar um pouquinho mais secundário o que acabaria marcando a tradição inglesa a partir dali com o parlamento tendo uma voz forte e não apenas o rei. E querendo ou não isso vai ser transportado também para o outro lado do Atlântico essas ideias chegam de modo bastante forte e a partir delas você vai ter um desenvolvimento pelo menos o início de um pensamento de um espírito anti-britânico que vai se revelar num futuro muito próximo. É, a gente tem um existe um momento principalmente depois de 1730 que é o oposto que é uma vontade de ser britânico só que aí por isso que é interessante a gente falar porque você está falando revolução gloriosa porque isso é importante para a gente entender a dependência dos Estados Unidos não apenas porque isso consolidou a Inglaterra para que no século XVIII ela começasse então colocar a casa em ordem e ter mais condições de olhar para as suas colônias de maneira racional que é algo que ela não teve até então mas porque nessa época vai surgir na Inglaterra ali no final do século XVII um grupo de autores republicanos então herdeiros lá da discussão do Cromwell e tudo mais que vão olhar para a Revolução Gloriosa e vão falar assim isso aí é um pacto de elites isso aí é um acordão né isso aí é a relação do rei com o parlamento para diminuir as liberdades então vão surgir por exemplo a Keiros Letters que são as cartas de Catão que são um grupo de republicanos do final do século XVII que vão escrever contra essa junção parlamento e coroa e aí aí o Will tem razão quando a gente pega lá no primeiro congresso continental de 1784 vai aparecer as cartas da Pensilvânia do fazendeiro da Pensilvânia que vai fazer completa referência a esses autores do final do século XVII para falar olha o parlamento mais uma vez está se juntando com a coroa para ferrar os seus súditos mas aí a gente volta lá para frente eles vão retomar esses autores eles vão falar está vendo é interessante não sei se o ouvinte tem noção a gente falou isso rapidamente aqui no começo mas é porque essa ideia de ser americano ela não é natural não é só vir morar na América que você vira americano ou não é só vir morar no Brasil que você vira brasileiro isso é um processo que foi sendo constituído no tempo e de forma muito heterogênea também muito disforme mesmo depois da independência dos Estados Unidos mesmo depois da independência do Brasil e por que não dizer até hoje a gente ainda está de certa forma envolvido nesse processo de constituição dessas que a gente chama de identidades então eram ingleses ingleses que moravam na América e o que nós vamos observar no processo de independência é como eles começaram a se perceber como eles começaram a se unir porque são 13 colônias independentes cada uma com a sua legislação com o seu governo com a sua maioria religiosa por um lado ou para o outro como é que eles vão se unir em torno de um objetivo comum e até que ponto essa união é realmente uma união sólida como dá a entender por exemplo quando você assiste alguma coisa algum filme norte-americano sobre independência aquela coisa mítica vieram e construíram uma nação que já foi pensada por Deus para ser a maior nação da terra alguma coisa assim é um processo muito mais complexo e que vai se acelerar vai começar a acontecer com muita força ali no final do século XVIII próximo já da independência tem um texto o livro A Hidra de Muitas Cabeças que um dos capítulos fala sobre uma rebelião que aconteceu em Nova York em 1741 que mostra um pouco como que esse processo de diferenciação de criação de identidades ele vai acontecendo de uma maneira que não é automática então você tinha ele conta rapidamente uma história de uma rebelião frustrada que unia negros africanos negros espanholizados que tinham vindo de colônias espanholas irlandeses todos eles moravam ali na zona do porto frequentavam os bares e tal e todos de repente se viram envolvidos nessa possibilidade de rebelião contra a exploração contra enfim algumas situações que eles se viam contrárias ali naquele momento e quando foi descoberto todos foram separados e isso começou a pensar em formas de que aquelas pessoas não se juntassem mais e criar então bares tavernas só para brancos espaços só para para os negros enfim e aí foi se estabelecendo então essa noção de superioridade branca essa ideia de que então eles não podiam se misturar então é uma identidade que uma coisa que não era natural que foi sendo colocada de acordo com as situações com as movimentações legais das elites que governavam aquela região isso também tem então relação com depois como vai se constituir esse sentimento anti-britânico que vai ajudar na união desses povos das treze colônias inclusive tem um um levante que acontece em massachusetts em boston tudo é massachusetts né é porque tudo é lá existe um levante em 1740 que é o acho que na década de 1740 mas acho que é 1747 1747 que um almirante chamado charles knowles ele entra em boston e você tinha o recrutamento compulsório dos marujos sim sim né e aí ele entra na cidade e começa a escolher umas pessoas que vão ser os marujos que os caras vão ficar dois, três anos fora e a população se revolta contra ele e ele tem que fugir e ele tem que fugir e aí entre esses caras revoltados tinha um estudante de direito chamado Samuel Adams que vai fazer uma das primeiras argumentações de que o recrutamento compulsório era tirânico e esse cara vai estar lá no quando a gente começa já a falar do processo de independência ele é um dos caras que está escrevendo isso então assim não é ah, tiraram do nada a ideia só porque aumentaram impostos né o Samuel Adams é primo do do John Adams que foi presidente dos Estados Unidos só que hoje ele é mais famoso do que o primo por causa da cerveja ele realmente fazia cerveja mas ele nunca teve sucesso com cerveja ele tinha uma receita dele lá e aí hoje o pessoal resgata isso não tem nada a ver assim recentemente nós publicamos um episódio chamado Os Piratas na qual nós falamos aí da questão do alistamento compulsório para o mar os mercenários do mar esse alistamento compulsório não quero adiantar mas isso depois gera até uma guerra no século XIX entre a Inglaterra e os Estados Unidos que os Estados Unidos perdem a guerra inclusive queimam a Casa Branca queimam a sede lá em Washington invadem a capital e aí os ingleses param a guerra que acaba a Guerra Napoleone que os americanos falam nós ganhamos nós ganhamos é só que empataram é empataram é verdade empataram e é chamado de Segunda Guerra de Independência caramba sim é famosa essa 1812 o Uberaba mencionou a questão do cinema eu acredito que seria importante ressaltar que não havia até ali o processo de independência que seja a ideia de um espírito nacional nas 13 colônias o que nós tínhamos eram de fato 13 colônias então não vai existir talvez um amor aos Estados Unidos que sequela existem o que existirá são motivações que acabarão fazendo com que sim elas venham a se unir por um período contra vamos tornar mais fácil um inimigo comum que foi muitas vezes relatado como se fosse o rei sendo que o rei não era aquele inimigozão que a gente conhece porque o parlamento estava fazendo das suas essa construção identitária se dará a posteriori à independência tanto é que pouco mais de 100 anos depois nós vamos ter um novo conflito de proporções gigantescas que foi a guerra civil nos Estados Unidos é de fato isso porque assim se você pega o documento de 1774 dois anos antes da independência que é o Summa Review of the Rights of the British American que foi escrito pelo Thomas Jefferson ele está fazendo uma petição ao rei dizendo que eles têm os mesmos direitos de elaborar suas próprias leis como os primeiros ações as primeiras ações se desenvolveram independente do rei nós somos iguais porque a gente desenvolveu toda a nossa empreitada a nossa indústria na América na indústria nesse sentido de construção sem o apoio da coroa então nós temos o direito de fazer a nossa própria lei o que ele queria no fundo é que virasse uma espécie de commonwealth mas ele está pensando como britânico do direito que os britânicos originais têm e tudo mais e quem vai começar a chamar eles de americanos são os ingleses você tem por exemplo lá no comecinho das desavenças o primeiro ministro Granville vai chamar vou responder as demandas dos americanos e aí depois você tem com o Towson que vai ser secretário de tesouro ele vai desenvolver o programa americano para impostos então quem vai começar a chamá-los de americanos são os ingleses não são eles de uma forma pejorativa quase de uma forma pejorativa e aí então ao longo da independência eles vão falar isso mesmo não são americanos e aí eles vão inclusive aderindo a certos estereótipos então quando você tem lá o chá de Boston eles estão vestidos de índio porque eles são nativos quando tem depois o Benjamin Franklin vai vender a imagem dos Estados Unidos para a França depois da independência depende depois e aí manda uma imagem dele pintado com um chapéuzinho de um de racun assim de um como chama? um guaxinim chapéuzinho do Daniel Boon esse mesmo e aí como se ele fosse um caçador sabe? em nada ele era um jornalista um homem de letras filósofo enfim mas vendia essa imagem assim de homem da terra da natureza e tal outro fator que ajudou digamos essas pessoas a criarem uma ligação entre elas foi eles terem participado ou terem sofrido as consequências de uma série de conflitos que a Inglaterra travou com seus vizinhos na Europa durante o século XVIII então não sei se vem ao caso a gente falar de todos os conflitos mas era basicamente assim se tinha um problema a Inglaterra enfrentava uma guerra com a Espanha com a França depois tudo isso tinha um impacto na maneira como a colônia se organizava tinha um impacto na vida dos colonos às vezes podia ser benéfico eles podiam ter alguma vantagem mas também tinham desvantagem então eles começavam a perceber durante essas guerras que aconteceram no século XVIII antes da guerra de dependência que eles tinham um destino digamos compartilhado nessa relação com a Inglaterra então a Inglaterra tinha um prejuízo aí aumentava o imposto aqui ou mudava uma regra ali a Inglaterra tinha uma desavença com a França e eles é que tinham que sustentar a guerra ir pra guerra tinha que se organizar pra defender suas terras eles tinham às vezes algum interesse tinham um interesse de expansão uma das guerras era por causa desse interesse de expansão pra Ohio e isso a decisão do futuro de como isso ia acontecer dependia muito da Inglaterra eles quebravam um pouco essa autonomia deles também enfim todo esse contexto das guerras acabou favorecendo também alguma medida pra que eles se juntassem ou vissem algum elo entre eles é que essas guerras acabam respingando diretamente na América afinal de contas a América era uma grande colônia seja ela francesa inglesa espanhola ou portuguesa então você tem colonos ingleses no que hoje é o litoral atlântico logo abaixo você tem uma colônia espanhola e acima você tem colônia francesa era comum você ter na Europa conflitos que colocassem como forças antagônicas por exemplo Inglaterra versus França logo você teria colonos americanos ingleses que seriam cooptados pela coroa para lutar contra os franceses que estão logo acima e aí você tem um jogo de empurra e empurra nós vamos ter vários conflitos que terão reflexos aqui citando alguns então a gente tem a guerra isso mais pra história militar né nós temos a guerra da liga de Augsburgo que também é conhecida como a guerra da grande aliança que vai opor Inglaterra e França sim a Inglaterra querendo impedir a fome por territórios franceses de Luís XIV então será uma guerra anti-expansionista teremos colonos sendo utilizados aqui aquilo que o Beraba comentou muitas vezes os interesses dos colonos nesses conflitos são diferentes dos interesses da coroa muitas vezes você vai lá toma uma área rebelde uma área inimiga depois no tratado que põe fim ao conflito essa área vai ser devolvida ou vai ser partilhada de uma maneira diferente que não aquela que os colonos pensaram que seria por exemplo nós vamos ter também a guerra da sucessão espanhola já com a Espanha caindo de joelhos o rei morre sem deixar herdeiros vamos ter pela teia que é a nobreza europeia vários pretendentes de um lado novamente França do outro Inglaterra e aí vamos ter reflexos aqui também inclusive os colonos americanos vão enfrentar aqui duas frentes no norte e no sul Espanha no sul e França mais acima e isso tudo faz com que você tenha que enviar tropas você tem um desfalque econômico gigantesco tropas que saem do Atlântico e vêm pra cá que precisam ser sustentadas pelos colonos então impacta diretamente controle de regiões talvez a mais famosa delas seja a Guerra dos Sete Anos que vai ser talvez o conflito mais lembrado como pré-independência muitos historiadores militares defendem que a Guerra dos Sete Anos foi a primeira guerra mundial devido a amplitude que ela girou justamente por causa dessas colônias e aí a gente tem a Guerra dos Sete Anos que vai acabar sendo ela vai acabar na América sendo encaixada num outro conflito que ficou conhecido como Guerra Franco-Índia começa dois anos antes da Guerra dos Sete Anos só pra lembrar o nosso ouvinte Guerra dos Sete Anos começa em 1756 e sete anos depois em 1763 ela termina então dois anos antes nós temos o início de um choque que justamente colocava a ideia de expansão dos colonos para as regiões indígenas do Rio Ohio que o Baraba falou claro contra esses próprios nativos que não querem a presença dos ingleses lá e aí é muito interessante porque assim se você falasse em 1763 que as treze colônias estariam independentes treze anos depois ninguém acreditaria no entanto você não consegue entender a independência dos Estados Unidos sem falar da Guerra dos Sete Anos por alguns elementos que o Will falou e o Baraba também mencionou primeiro a Guerra dos Sete Anos ela é uma escalada da guerra que começa lá com os franco indígenas entre colonos britânicos e indígenas tutelados pelo Estado francês no Canadá por isso que existe uma brincadeira entre os historiadores americanos que é se você tiver que culpar alguém pela independência dos Estados Unidos culpe os canadenses primeiro que eles gostam de sacanhar os canadenses eu estava cantrando o South Park aqui mas tudo bem deixa eu falar e aí por que assim né porque a briga é com onde hoje é o território do Canadá e aí essa guerra vai escalonar e vai chegar a virar a Guerra dos Sete Anos que vai desenvolver inclusive lá na Filipinas então por isso que é a Primeira Guerra Mundial então tem essa primeira questão assim você tem um interesse que é da colônia que vai levar essa guerra que é essa expansão para além das montanhas do Apalache nessa zona que era culpada por indígenas mas que pertencia a França onde hoje é a região do Raio primeira coisa segunda coisa que é o que o Will mencionou essa guerra vai resultar na formação de soldados experientes que vão depois estarem aptos a lutar e organizar o exército continental na luta contra os ingleses entre eles o Jorginho o George Washington Jorginho aliás tem uma pergunta por que o George Washington foi para o lado dos americanos e não para o lado dos britânicos porque essa outra imagem que às vezes a gente não fala mas nem todo mundo que nasceu nos Estados Unidos era favorável ao lado dos colonos muitos eram defenderam a Inglaterra e o terceiro ponto é justamente a questão econômica e um bônus aqui que é importante também que é a primeira guerra em que as treze colônias vão lutar juntas contra um inimigo comum porque antes você tinha algo muito localizado você tinha a Massachusetts e tal lá na na rebelião contra os ingleses aí você tem a questão da Nova York como o Beraba mencionou e tal e esse não inclusive o Benjamin Franklin vai fazer uma propaganda de guerra na época que é aquela famosa cobrinha dividida em várias partes escrito join or die que muita gente associa a independência mas não é ela foi criada como um panfleto de propaganda pra que as treze colônias se juntassem pra lutar então você tem um primeiro momento ali que as pessoas estão favoráveis estão lutando por coisas que são dos interesses delas e quando acaba a guerra os ingleses vão falar assim não, não, não vocês não podem ocupar esse território esse território é a gente que vai ocupar então assim é o primeiro momento que os americanos falam assim opa mas assim tudo em inglês nós aqui em inglês né não, não perunomúcio segunda coisa é um sentimento de identidade então você tem uma galera que tá lutando junto contra um inimigo comum experiência militar né e por fim que é a vitória sobre a França é sempre glamurosa né sempre retumpante pra Inglaterra mas é cara e aí que é onde começa essa história como é que nós vamos pagar essa dívida de guerra esse desfalque que foi dado e aí é onde o Greenville vai olhar pros colonos e fala assim vocês que vão pagar não foi vocês que começaram vocês que vão pagar fazer uma reforma tributária alguém vai pagar a conta exatamente são fatores né que vão fazendo né a partir de 1763 tornando cada vez mais evidente que essas diferenças de ingleses de lá e de cá né poderiam levar a algum lugar mas é por outro lado também é muito interessante perceber que como isso não é posto tão de forma evidente ali né tem muita gente que vai querer na verdade continuar inglês ser inglês tanto que as primeiras as primeiras reações né aí a gente vai falar por exemplo o que a Inglaterra fez né essas reformas de tributos né que ficaram muito famosas que dão início ao que a gente chama de um processo de independência como a lei do açúcar que mudou a maneira de arrecadação de fiscalização da produção da venda do açúcar tudo isso foi gerando uma série de reações que eram não necessariamente de ruptura mas era assim olha nós não queremos ser taxados por uma coisa que nós não participamos nós não temos representação no congresso nós queremos ter representação para que a gente possa discutir e aprovar essas novas taxas não é que a gente quer se separar nem nada a gente quer só participar né então não foi assim né começou uma disputa e já começaram a falar em independência pelo menos não de maneira unânime né não nessa hora nem unânime nem longe longe disso né longe disso exatamente o benjamin franklin ainda antes do fim da guerra dos sete anos ele lança uma ideia de união das colônias então a ideia era unir contra esses inimigos não a inglaterra mas principalmente a franca essa ideia vai ser deixada de lado o governo inglês meio que olhou torto e as outras colônias também não colaram nesse papo dele com medo de talvez perder uma certa autonomia mas nós temos que lembrar também que meados do século dezoito revolução industrial começa a bombar na inglaterra então você tem toda aquela literalmente aquela máquina sendo colocada em movimento o que vai fazer com que você necessite de mercado consumidor e também mercado de matéria-prima para alimentar todo esse grande monstrengo que acabou aparecendo por lá mas assim principalmente a questão porque é o seguinte com a guerra após a guerra dos sete anos a dívida interna da inglaterra sobe para 60% o orçamento da inglaterra 60% era para pagar juros da dívida então assim foi caro foi caro a guerra foi caro e foi longa e foi longa e aí o que ele vai fazer é isso é um plano de engraçado porque tem muito historiador que fala que é o que ele estava pensando justamente isso sim vocês são ingleses pagam imposto todo inglês paga imposto por que vocês não vão pagar imposto e é verdade se você for comparar o que os ingleses da América pagavam de imposto era muito menor do que os impostos que os ingleses pagavam e essa história de representação também é uma coisa que os ingleses falam assim vocês tem representação é representação virtual e outros se não me engano o país de Gales não lembro qual deles também não tinha acesso ao parlamento mas eram virtualmente representados mas aí eu explico isso melhor daqui mais pra frente e tem uma onde não pode perder detalhe também que a gente não pode esquecer só pro nosso ouvinte fazer a ligação o outro lado da guerra francesa também se complicou muito depois com essa guerra dos sete anos a gente já falou isso no episódio revolução francesa mas as revoluções são muito próximas e alguns princípios parecidos então na França também o impacto dessa guerra dos sete anos e nas colônias americanas francesas também vai ser muito forte então isso é um ponto importante também que a gente não pode esquecer só pra dar um contexto trazer um pouquinho aí de contextualização então aí como o Beraba falou isso porque assim aqui eu vou começar minhas críticas ao texto mais famoso que existe que é do Carnal sobre esse negócio não, com cima das coisas assim, indico se você quer conhecer um pouco da história dos Estados Unidos a leitura pra se iniciar é comprar mesmo o livro do Carnal História dos Estados Unidos da Independência ao século XXI das origens ao século XXI só que esse capítulo sobre a independência ele deixa escapar algumas coisas por exemplo essa questão do grande despertar esse desenvolvimento de um sentimento britânico que existia porque isso vai ser importante pra gente entender por que que os atos tals foram tão impactantes na colônia por exemplo durante o processo do grande despertar a imprensa o número de imprensas nos Estados Unidos cresceu 85% por conta daquilo que eu mencionei de você ter que imprimir a bíblia os panfletos e tal pra educar as pessoas nós temos até o grande despertar nós temos três universidades nos Estados Unidos que é Harvard William & Mary na Virgínia é Harvard em Massachusetts e Yale em Connecticut e aí depois do grande despertar você vai ter Princeton que primeiro ele vai chamar College of New Jersey depois vai virar Princeton que é 1746 o King's College que depois vai virar Colúmbia por razões óbvias o College of Philadelphia que vai virar U-Pain Darth Moth que até hoje tem esse nome que eu acho bem legal que parece um vilão do Star Wars o College of Rhode Island e o Queen's College que o College of Rhode Island vira a Universidade de Brown e o Queen's College vira de Rutgers então assim depois do grande despertar você tem todo esse desenvolvimento de uma ideia de civilização que vai aproximar eles aos britânicos e tudo mais por que isso é importante assim? então você tem um processo de anglicização dos britânicos colonos que até então não existia que vai levar a hábitos de sofisticação então quando você por exemplo taxa o chá você está taxando um estilo de vida porque se você for pegar a maioria das taxas que vão ser impostas vão ser sobre produtos de luxo então assim você tem o vinho o chá a tinta o vidro quem tem vidro é aqui no Brasil os caras colocavam o vidro do lado de fora da fazenda assim da janela para as pessoas verem que ele tinha um vidro porque era caríssimo então você não entende por que esse imposto é tão impactante se você não entende que aquilo interfere no hábito de vida que inclusive as mulheres vão o tecido as roupas as roupas chiques e tal então tem vários elementos de diferenciação social que vão ficar mais caros para essa classe média esforçada inglesa que vive aqui e que vive nos Estados Unidos e que é difícil então assim isso é uma coisa então no texto dele não está outra coisa que no texto dele não está é quando você começa a falar e a gente vai falar aqui dos vários impostos que são colocados parecem que todos são pensados dentro de uma lógica única e que não há um feedback então assim os caras aqui não gostam da lei do açúcar de 1764 e isso é uma coisa assim a lei do açúcar só entra no hall porque Massachusetts é imprescindível para a independência porque quem vai se ferrar com a lei do açúcar é a nova Inglaterra só porque o açúcar era fundamental para você fazer o uísque por causa do melácio e quem fazia o uísque a nova Inglaterra e aí o que é mais legal o que o Greenville faz com a lei do açúcar ele abaixa o imposto o Greenville era o primeiro ministro o primeiro ministro o ministro da Inglaterra é o primeiro ministro da Inglaterra ele abaixa o imposto vai ficar mais barato só que ele vai tornar mais eficiente a cobrança e aí ele cria um tribunal de arrecadação em Halifax que é no Canadá e aí eles vão ficar puto a galera de Massachusetts vai ficar puto porque tem que pagar esse imposto na verdade vai ficar puto porque começaram a cobrar de verdade porque o imposto já existia só que ninguém cobrava e os caras faziam o uísque pra caramba e aí agora tem gente cobrando e aí como é que fica e eu estou pagando para um cara que nem é colono esse é um dos problemas aí o que eles fazem eles botam lá uma pressão e a Virginia faz assim ah é verdade que pena que pena nossos irmãos no norte estão sendo oprimidos e passa lá uma cartinha falando que beleza aí a lei emplaca o Greenville fica forte e faz aí a lei do selo a lei do selo essa é big deal essa é uma lei que vai impactar mesmo as 13 colônias principalmente porque vai impactar a Virginia então assim eu costumo brincar assim na independência a cabeça pensante o fio desencapado na verdade é Massachusetts e quem tem a grana para fazer a independência é a Virginia então assim não é à toa que o Washington é o primeiro presidente e o vice é o John Adams que era de Massachusetts não é à toa que quem escreve a declaração de independência é o Thomas Jefferson porque ele é um virginiano quem fala isso para ele é o John Adams ele fala assim por que eu tenho que escrever isso porque você é da Virginia vai ter muito mais peso quando as pessoas falam assim a Virginia está com a gente a Virginia vai porque quem vai ter dinheiro para pagar a guerra basicamente porque o problema da lei do selo um é de ordem econômica e outro é de ordem legal porque o acordo que existia antes era que você só taxava o que era da aduana para fora você não tinha o poder de criar uma lei que incidia dentro da colônia essa era a regra com os britânicos o que a lei do selo fala não tudo o que for impresso tudo o que for papel tudo o que for impresso recebe um selo esse selo vale tantos centavos você tinha que pagar para ter o selo então por exemplo vou casar vou casar aí tinha que fazer o certidão de casamento e batia o selo lá esse selo vale tantos então você tinha um imposto sobre coisas impressas e o que é impresso? jornal é impresso certidão de óbito é impresso certidão de nascimento certidão de casamento carta petição documentos jurídicos tudo então assim quem que vai ser mais afetado? a colônia tem mais dinheiro que a Virginia né e por outro lado o que ela vai falar assim peraí esse é um imposto que incide internamente a regra é clara Arnaldo não pode você só pode Arnaldo não Arnold é Arnold the rule is clear Arnold então aí a lei do selo ela é tão importante né tem gente que fala assim qual que é a mais importante é a lei do selo ou é a lei do chá eu acho que é a lei do selo tem gente que acha que é a lei do chá porque é a última que vai levar a ruptura porque eu acho que é a lei do selo primeiro porque ela vai atingir os advogados os jornalistas e os trambiqueiros que são três classes que você não pode ficar contra nunca né porque os jornalistas porque eles imprimem jornal eles tiveram que pagar imposto os advogados porque todas as ações que eles entravam eram em papel então eles tinham que pagar imposto e os trambiqueiros porque todas as cartas de baralho começaram a incidir imposto sobre elas afinal de contas eram impressas só que aí a lei do selo não é como aconteceu lá na lei do açúcar que a Virgínia falou assim ai tadinho dos nossos irmãos do norte fez uma moção uma moção é esse literalmente ela convoca um congresso ela convoca um congresso pra discutir a lei do selo e aí depois desse congresso que ela convoca que é esse congresso do selo eles criam uma rede de informação a partir daí tudo que a coroa fazia de ruim começava a ser informados entre eles mas talvez se não tivesse a lei do selo a lei do chá não teria tido o mesmo impacto entende? por isso que eu acho que é a mais importante assim então aí eu voltando então uma coisa que o texto não fala é que ela é uma lei interna e aí que vai começar a discussão do sem taxação sem representação é aí que surge porque é uma lei interna que a gente não fez é um imposto que a gente não participou da contribuição e a segunda coisa é que ela derruba o primeiro-ministro então isso é uma coisa que geralmente os textos que falam de história dos Estados Unidos aqui parece que é um ministro só que atravessa o processo inteiro e não é ela derruba o primeiro-ministro entra um sujeito chamado Marquês de Rockingham que a primeira coisa que ele faz é abolir a lei do selo e ele cai oito meses depois e quem vai assumir é um sujeito chamado William Pitt que era favorável aos colonos aí você dá uma dimensão de que era um jogo de tomar lá da cá não era só assim a coroa fazer uma coisa e acabou eu até queria colocar duas notinhas de rodapé rapidamente que é bem interessante uma é que essa ideia das leis internas de uma imposição do poder exterior à colônia ela vai ser tão forte que quando você vai discutir a constituição aí isso vai depois aparecer até depois da constituição a limitação do poder federal quer dizer qual que é o poder da lei federal sobre o meu estado então isso vai ser ali depois o impacto que está marcado neste ponto e a outra é só notinha de rodapé quando o Marcos falou dos jornalistas quando a gente olha jornalista no século XVIII no século XIX esses homens via de regra eram ligados à questão jurídica e aos negócios do estado então os advogados os trampiqueiros os jornalistas eram todos a mesma pessoa bem lembrado uns mais outros menos uns eram mais advogados os outros eram mais jornalistas mas os dois eram trampiqueiros os homens de letras vão ser muito importantes são eles que estão para as folhas públicas eles que estão discutindo discutindo a sociedade lutando em fim então isso é muito importante não existiu jornalista profissional mas era a mesma pessoa a mesma figura muito parecido também na América Portuguesa depois no Brasil na própria Inglaterra você tem exilados da América da América Espanhola e da América Portuguesa exilados da Inglaterra no final do século XVIII começo do século XIX que estão tentando insediar as colônias incentivando independência tem o Geral Miranda venezuelano tem o Hipólito da Costa brasileiro então você tem todo um contexto também de múltiplas influências dessa cultura política inglesa e norte-americana e estadunidense se a gente for falar das influências que esses pensadores e essas coisas que aconteceram nos Estados Unidos tiveram aqui no Brasil a gente pode fazer outro podcast só sobre isso toda essa discussão que nem tem independência do Brasil isso que eu ia dizer no bicentenário a gente vai voltar a falar de independência do Brasil porque ouvindo e me aproximando um pouco dessas referências que o Marcos trouxe eu fiquei pensando muito sobre a própria historiografia da independência brasileira tem muitos pontos interessantes muitos pontos interessantes que podem ser feitos mas isso é assunto pra outro pra outros momentos o problema todo começou mesmo quando o rei fez uma visita de surpresa ao depósito em Boston depósito real de chá taxas e impostos o rei espalhe essas taxas em cima dos colonos do chá mas sua majestade essas taxas são de tapetes vem agora são taxas de chá o que eu acho interessante pro ouvinte perceber aqui é isso é que contar uma história da independência é sempre a gente pensar assim do fim pra trás fica mais fácil parecendo um roteiro de filme o texto do Karnal ele tem um pouco disso que é uma introdução coloca as leis coloca as situações meio como uma ideia de uma sucessão de ações que vai levar a independência uma sucessão linear então quando você ouve as críticas que o Marcos fez agora você começa a perceber que não é assim como disse o Spengler ali atrás o preto e branco não é uma coisa simples acabou a guerra de sete anos a Inglaterra jogou a conta pros colonos coitados pagarem a conta e eles foram oprimidos eles sofreram aí eles começaram a lutar pela independência a partir disso não não é o filme do patriota não é o filme do patriota lembrando que eu falo sempre o patriota está pra história como o Jurassic Park pra biologia não tem muito 100% então não a coisa vai a coisa vai tomando tem diálogo imagina só que eles reclamaram das leis e a Inglaterra retirou as leis nisso caíram então é um inimigo mas que ainda não é o inimigo consolidado eles são ingleses querem continuar ingleses reclamaram das leis e na mesma oportunidade juraram lealdade a coroa juraram sim é sempre isso vida longa ao rei abaixa o mau governo e isso vai inclusive até novembro de 1775 lá no segundo congresso continental a discussão é essa abaixa o mau governo vida longa ao rei aí quando volta do período de inverno que aí já não dá mais por causa de um sujeito chamado Thomas Paine que faz um documento chamado Common Sense que ele toca o terror e aí isso muda tudo mais pra frente a gente fala disso mas eu acho que é isso sim porque existe uma historiografia norte-americana patriota e como a gente tem muito pouco acesso à historiografia norte-americana às vezes a gente compra o discurso do primeiro livro porque essa ideia dessa escalada dos impostos e como isso foi se tornando cada vez mais abusivo e tal é a ideia que o historiador americano quer te vender de que foi uma revolta contra a tirania mesmo e não é bem isso por exemplo não tem um ataque físico da Inglaterra contra os colonos até 1768 quando eles derrubam um navio que estava fazendo contrabando só que o navio era do governador de Boston então assim aí entra para a narrativa então você vai ter o massacre de Boston em 1770 já é seis anos depois de quando começam as rusgas e o massacre de Boston foi assim um negócio tão mal explicado que o próprio John Adams defendeu os militares que participaram do massacre de Boston e eles foram absolvidos num tribunal em Massachusetts de que foi um equívoco ninguém mandou eles atirarem um rapaz inexperiente atirou e as pessoas atiraram depois mas o Paul Rivera vendeu isso como sendo um putz aconteceu de um genocídio e tal então assim as vezes a gente tem que olhar para a gente perceber que essas coisas vão acontecendo e tem à época sujeitos como o Hutchinton que ele pega as 27 causas que levam à independência e ele fala assim não não isso não é verdade não dá certo e ele fala assim enquanto um documento jurídico não fica em pé na época não é assim depois de tanto tempo e é muito muito legal essa questão da lei de selo que existem como eles foram retratados na Inglaterra os jornais da época retrataram a derrota da lei do selo como uma carruagem indo para o abismo e está lá o primeiro-ministro o Granville conduzindo essa carruagem só que quem está dando chibatada atrás dele é um indígena para dar essa noção de que olha os nativos estão levando o império para o buraco então olha a noção que os caras tinham então assim não é era um Game of Thrones disputa é verdade e aí acho que a lei dessas que o ouvinte com certeza já ouviu falar das mais famosas que a gente falou aqui bastante é do chá que como bem disse o Marcos acabou fazendo com que um costume inglês do chá que era muito presente ali também entre os colonos americanos se tornasse mais caro se tornasse inacessível para algumas pessoas que tinham adotado esse hábito e isso faz com que aumente esse sentimento de revolta contra a Inglaterra inclusive o Marcos também lembrou há pouco tempo atrás com a participação das mulheres que começa uma série de boicotes contra o tecido inglês contra o chá e começa a substituir o chá por café chocolate qualquer outra coisa assim então a participação efetiva das mulheres nisso e aí tem outros pontos interessantíssimos que as mulheres se associam começam a pleitear direitos políticos então elas tem um papel muito importante e acontece esse evento que é muito famoso na história norte-americana que é a festa do chá quando vestidos de indígenas e aí já incorporando essa visão que os ingleses tentavam colocar os americanos com uma visão pejorativa de não civilizados e eles assumem isso como um fator da sua identidade então em Boston promovem a destruição de uma grande quantidade de chá dando um prejuízo enorme para a Inglaterra vestidos de índio isso que é uma questão importante e esse símbolo é importante porque o indígena tal qual dentro da sua cultura tal qual o indígena é real ele não era necessariamente respeitado ou admirado ele foi utilizado muito mais como um símbolo como uma idealização de uma ideia de um nativo do que necessariamente o indígena real então isso é importante a gente ter ali em mente aliás cara pálida alto lá eles vão lutar eles vão lutar a favor dos ingleses na independência os indígenas nunca lutaram do lado dos americanos na guerra dos sete anos eles estão contra na guerra de independência eles estão contra na guerra de 1812 que já foi falado aqui também eles estão contra e depois ao longo de todo o século XIX eles estavam disputando espaço com aqueles colonos ali na localidade explica-se eles que estão convivendo ali no território os conflitos estão localizados é interessante logo depois da independência você tem um momento de trégua o George Washington por exemplo recebia chefes indígenas porque as nações indígenas eram consideradas nações estrangeiras então eles recebiam como visita de chefe de estado o Thomas Jefferson era secretário de estado aí ele tomava nota de como estavam vestidos passou o cachimbo da paz sabe tem uns detalhes assim bastante interessante ele anotava como já era a pessoa era bem nerdinho assim mas em via de regra não era nada amistosa a relação entre eles né muito por conta dessa questão da ocupação do território agora sobre as leis né assim antes da lei do chá você tem os atos Towson que acontecem 1767 que é depois quando assume esse William Pitch que era mais chegado dos colonos ele era hipocondríaco e aí ele não assume ele é um primeiro ministro que não ficava mais em casa e aí o secretário do tesouro que é o Charles Towson vai criar esse programa americano que vai ter uma série de leis aí sim aí você vai ter taxação sobre os tecidos taxação sobre vinho chumbo tinta lei do aquartelamento pra Nova York você vai criar entrepostos de cobrança de impostos em vários lugares em Massachusetts e tudo mais que é quando vai começar a dar os problemas e aí depois isso vai ser revogado também nossos atos Towson eles caem também em 1770 e aí quando chega 1773 o novo primeiro ministro porque aí o próprio Towson sai né e o William Pitch sai também é o Frederick North que vai ficar até 1782 então 1770 cai o Towson cai o Pitch assume o Frederick North e aí em 1773 ele vai fazer a lei do chá que vai então deixar os impostos altos em relação ao chá e criar o monopólio então assim os barcos o comércio tudo vai ser feito por ingleses então tiram os os americanos desse business né então assim então o cara lá o barco que eu falei foi afundado né tava fazendo contravando porque assim lá nos atos Towson já começa essa política de boicote então assim as mulheres é engraçado porque como elas não tão comprando tecidos elas tão fazendo as próprias roupas em casa então a mulher que andava muito bem vestida na rua era acusada de traidora e provavelmente ela tava furando o boicote né você tava dando sem máscara na rua né então aí a mesma coisa o chá o chá era um hábito feminino tomar chá então quando foi lá o açúcar o whisky os homens não pararam de tomar whisky aqui as mulheres pararam de tomar chá né então elas realmente boicotaram até vão surgir lá os filhos da liberdade que organizam esse evento lá na festa do chá também tem as filhas da liberdade né lá em Boston e aí então qual que era o combinado o combinado era o seguinte nós tão boicotando tudo e aí quando caem os produtos eles voltam a consumir os produtos aí taxa-se o chá e aí o combinado era o seguinte chegou chá nem desembarca do navio então assim o que aconteceu em Boston aconteceu em outros lugares mas de maneira mais civilizada digamos assim por exemplo na Virgínia encostou o navio deixa o navio ali ficou o produto na embarcação na Filadélfia chegou o navio desembarca estoca e ninguém mexe o que aconteceu em Massachusetts é que os caras falaram assim não, não, não nós vamos lá no navio nós vamos derrubar esse estoque no mar aí a Inglaterra ficou possessa pistola pistola aí sim aí se tem assim vocês vão aprender na marra já que não vai no amor vai na dor que aí são os que os americanos vão chamar de atos intoleráveis então por exemplo eles tiram o governador colocam lá um governador biônico a cobrança de imposto vai ser feita por Halifax de novo Boston fica sitiado em 1774 só que Boston como sugere o nome da Boston porque os caras vão lá e roubam munição do quartel roubam armamentos do quartel e a Inglaterra vai atrás e dá pau então isso é uma coisa também que muito pouca gente fala as guerras de independência começaram antes da declaração de independência e por causa desse confronto é que se convoca o congresso continental pra discutir a independência essa que você falou é a batalha de Lexington de Lexington bem antes de começar mas aí a partir desse momento tem então uma ação mais violenta mesmo do governo inglês deixando cada vez mais evidente que esses eram colônios que eles eram subordinados à Inglaterra e que o parlamento era soberano e o que o parlamento definiu está definido exato eles tinham que respeitar muito mais reativa do que propositiva a questão da convocação do congresso tem um desenho antigo do perna longa 154 eu acho eu passo para os alunos chamado Yankee Doodle Bugs que ele ensina a história dos Estados Unidos para o sobrinho que tinha uma prova alguma coisa assim ele perpassa a história dos Estados Unidos e mostra como os coelhos estavam presentes nesses momentos chaves aí nessa parte da lei do chá tem um naviozinho em inglês atracando no porto acho que é Boston e tem um cidadão com uma xícara tomando chá e chega um militar inglês com uma caixa de taxinhas e enche a xícara dele e fala a partir de agora a gente está taxando o seu chá alguma coisa assim é bem legal é bem comico vou colocar o link aí no post excelente sensacional eu acho que eu já vi não lembro é um clássico esse é clássico versão brasileira Cinecastro bom, mas aí nós chegamos em 1776 que é o ano da independência com uma série de conflitos que vinham escalando e as colônias se reúnem de novo aí já por influência do panfleto do Thomas Paine já também as ideias de independência vão crescendo e nós vamos chegando até julho quando se torna mais claro o desejo e as ações para rumo à declaração da independência as declarações de independência que foram acontecendo em vários estados até se aglomerarem na declaração de julho de 1776 é, porque você tem então você tem em 1774 o primeiro congresso continental e aí eles decidem que eles não vão mais conversar com o parlamento que eles vão peticionar diretamente o rei não tem mais essa de ai a gente sem consentimento se não tiver representação não tem taxação e eles decidem já peticionar direto o rei isso em 1774 aí a batalha de Lexton é depois por causa dela que chama o segundo congresso continental porque até então o primeiro congresso continental é uma reação ao sitiamento de Boston e aí o segundo congresso continental é a batalha de Lexington e é interessante que tem um personagem um dos personagens centrais do segundo congresso continental que é o Thomas Jefferson ele não está ele não é ali do cast original ele vai porque o tio dele o Edmund Randolph vai assumir uma função na Câmara dos Burgueses na Virgínia e ele era o suplente então ele chega no final de julho de 1775 para compor a posição do tio porque esses membros eram eleitos para participar desse congresso e aí eles tiram algumas resoluções de vida longa ao rei abaixam ao governo não sei o que e saem de férias porque o frio era muito rigoroso então todos voltavam para suas casas e em janeiro de 1776 o Thomas Paine faz esse documento em que ele vai falar o culpado de tudo isso é o rei mesmo não adianta você ficar brigando com o parlamento a culpa é do rei as loucuras de rei George é as loucuras do rei George você sabe da história desse filme? não conte aí para nós que na Inglaterra ele saiu como George the Thirty né George III que era o nome dele nos Estados Unidos chama os pesadelos de rei George alguma coisa assim em inglês King George Nightmare alguma coisa assim e aqui no Brasil ficou a loucura do rei George porque ele tinha fama de ser louco mesmo por causa de uma doença que ele tinha cogênita que causava demência e aí corre-se um boato entre os ingleses que não chamou George the Thirty nos Estados Unidos porque eles achavam que os americanos não iam assistir porque não tinham visto um e o dois George III eu não vi o um e o dois não vou ver no final da trilogia vou ver só o final é não quero mas assim é interessante porque quando eles voltam das férias digamos assim na primavera já existe então assim entre janeiro e maio já existem 90 declarações de independência feitas ao redor das 13 colônias nas câmaras locais então estava insustentável e aí quando é em maio o Patrick Henry convoca que seja formado uma comissão para elaborar o documento de independência nessa comissão foi o John Ron Hancock que era o presidente do segundo congresso delega lá que vai ser o Thomas Jefferson o John Adams o Benjamin Franklin e mais dois mas eles são os mais famosos aí o Thomas Jefferson fala assim quem que vai escrever aí o John Adams fala assim você vai escrever porque você escreve muito melhor que eu e você da Virginia o Benjamin Franklin fala assim eu não vou escrever porque vocês vão querer corrigir e ninguém corrige o que eu escrevo então você escreve e eu corrijo e aí ele beleza aí ele vai e tem assim isso é formado acho que em 7 de junho essa comissão e aí no dia 2 de julho ele apresenta o documento a primeira versão da declaração de independência que vai ser rechaçada pelo congresso vai ter um terço limado e aí no dia 4 ele apresenta novamente uma nova versão quem faz a defesa do documento é o Adams porque o Adams achou que ele entra pra história porque ele defendeu entre os pares o documento escrito pelo Thomas Jefferson e não é o que acontece é o Thomas Jefferson que entra pra história e aí o documento é aprovado em 4 de julho e o Thomas Jefferson fica putinho porque aprovaram o documento dele sem ser a versão original e pede pra sair vai embora e aí é muito interessante porque assim a declaração de independência ela é feita lá então aprovada em 4 de julho e imediatamente se produz uma série de cópias que vão ser lidas em praça pública nas 13 colônias então ela é assim já está rolando guerra né já teve o documento Thomas Penn a galera já existe quase com uma ideia geral da independência esse documento é feito e ele tem todo aquele preâmbulo bonito da igualdade dos homens e isso aqui justamente porque ele ia ser lido em praça pública porque até chegar lá nos 27 razões a galera já pegou em arma sim é chegado o momento em que né então o mapa pro tesouro não foi o Thomas Jefferson que fez o mapa secreto dos iluminatis pro tesouro olha se o Nicolas Cage falou que sim quem sorriu pra falar que não esse é o filme do Nicolas Cage como é que é o nome do filme aí tesouro tesouro perdido tesouro a lenda a lenda a lenda a lenda tesouro perdido exatamente em inglês eu acho que é National Treasure National Treasure em inglês eu só assisti tem mais de um tem dois eu não poderia assistir o três porque eu não assisti um e o dois então agora só mais duas curiosidades aqui e aí eu passo a bola pro Will pra falar das guerras que é o seguinte o George Washington ele participa dos dois congressos continentais né o primeiro é esse que dá por conta lá do aquartelamento e da intervenção lá em Massachusetts e ele vai normal assim e ele já tinha participado da guerra ele era um general já né do exército inglês na segunda quando tem o segundo que é convocado em 1775 por conta do que aconteceu em Lexington ele já vai com a roupa de general porque ele sabe que vai sair um exército daí então ele já chega com a roupinha de ir pra guerra e aí eles organizam um exército continental e ele vai ser o general e aí o que é muito interessante os Estados Unidos vão atacar o Canadá os Estados Unidos vão fazer guerra contra os canadenses então assim não fica esse tempinho parado ai meu Deus então uma coisa que os próprios americanos estudam muito pouco que é esse período entre até a declaração de dependência de 1775 a formação do exército continental até 1776 que eles vão pro pau eles vão querer revidar eles sobem lá e o Washington fala não dá pra lutar com esses caras não tem gente preparada manda gente manda roupa sabe umas coisas assim e aí a primeira guerra formal vai ser já depois de 1776 em agosto né depois da declaração interessante que no primeiro congresso continental nós tivemos 12 colônias e não 13 como deveria ser porque a Georgia banca o óleo que não se mistura com a água e não participa e aí no segundo nós temos a adesão completa declarar a independência era uma coisa lutar por ela é algo completamente diferente e aí o Marcos comentou precisa-se de um exército que vai ser chamado de exército continental da qual George Washington será o comandante em chefe mas as batalhas pela independência vão marcar sobretudo a atuação de verdadeiros guerrilheiros alguns até chamam de milícias principalmente nos atos de sabotagem contra as tropas do exército inglês e aqui a gente vai ter a formação do que seria alguns homens preparados pra responder de pronto emprego o termo em inglês é muito legal são os chamados minutemen né que seria o soldado cidadão ou cidadão em arma como queira não é o cara que tá fardado você não tem um inimigo facilmente visualizado os casacas vermelhas e os casacas azuis né que muitas vezes aparecem nos filmes não você tem um colono então ele tem roupas típicas do habitante do campo ali daquela região não é facilmente identificável isso até se eu não me engano aparece naquele documento verdade que é o patriota documento verdade esses movimentos de o movimento de milícias os atos de sabotagem e assim por diante e vale dizer também que por causa dessa prerrogativa é que nós temos na própria constituição dos Estados Unidos o direito do cidadão de portar armas até hoje algo que vem sendo alvo de discussões aí nos últimos talvez nos últimos 10 anos mais ou menos por lá evidentemente que a guerra não vai ser algo simples a gente tá falando da maior potência mundial militar da época que era a Grã-Bretanha pra cá não vão ser enviados apenas recrutas mas nós vamos ter grandes comandantes de tropa passando por aqui nós vamos ter um período considerável de batalhas e a gente vai ter reveses tanto de um lado quanto de outro tivemos ora vitórias em número menor de colonos em número maiores sim dos exércitos do rei vamos ter casos de traição principalmente do lado dos colonos e aí o Marco já falou do Benedict Arnold que era um general americano e que passa pro lado das forças legalistas e entrega várias informações sobre os rebeldes eu acho que vale a pena ressaltar mesmo durante a guerra da independência nós vamos ter colonos leais a coroa vamos ter colonos leais a causa da separação e vamos ter uma massa que tanto faz como tanto fez que não aderiu nenhum dos dois lados é indiferente alguns historiadores mencionam a brutalidade inglesa então a extrema violência que foi feita a morte de crianças a morte de mulheres até citam um combatente inglês chamado Banaste Tarleton que seria ganhou um apelido sui generis de o açougueiro da América enquanto que do outro lado nós tínhamos um guerrilheiro famoso Francis Murion que foi apelidade de raposa do pântano que era o cara que bolava principalmente as estratégias contra as tropas legalistas ambos heróis para os seus dois lados você tem um herói britânico e um herói que seria americano e aí você vai ter o dedo de um cara que a gente já comentou antes do Benjamin Franklin em fazer a propaganda fora do território das 13 colônias então você vai angariar apoio de inimigos da Inglaterra afinal de contas o inimigo do meu inimigo é meu aliado é uma máxima que já estava escrita ali no verso dos 10 mandamentos só que não foi devidamente lida com atenção aquela pedra que o Moisés deixou cair e aí você tem o apoio sendo ofertado por parte da França da Holanda e da Espanha a França inclusive envia um exército e a marinha e aí a gente vai ter um personagem famoso depois que é o Marquês de Lafayette a Holanda claro vai aproveitar desse métier para fazer alguns ataques de colônias na região das Antílias afinal de contas essas rivalidades europeias vão muito além do que essa situação enfrentada pelos colonos e aí esses países que tem birra ou que são inimigos da coroa inglesa apoiam de braços braços fuzis munições e equipamentos abertos a causa dos colonos isso vai fazer com que principalmente a entrada da França e da Espanha vai acabar mudando o rumo da guerra você tem um deslocamento do eixo de combate mais para o sul até que nós tenhamos a decisiva batalha de Yorktown na Virgínia então ali 1781 mais ou menos e logo depois o que muitos consideram a padical da pretensão da coroa dois anos depois 1783 nós vamos ter a assinatura do tratado de Paris na qual o conflito estaria cessado a gente tem o cessar fogo a Inglaterra vai acabar reconhecendo a independência dos colonos e esses parceiros dos colonos especialmente a França e a Espanha tem as suas benesses e os seus prêmios por assim dizer por auxiliarem toda essa situação então a França vai receber territórios na África vai receber algumas ilhas na região das Antilhas a Inglaterra também vai ter o seu bônus de guerra e agora sim pela primeira vez nós vamos ter um país europeu reconhecendo a independência de uma colônia sua que até então era algo inédito de novo né não havia não havia aquele sentimento nacional e tudo mais aos Estados Unidos isso vai vir depois nós temos um sentimento anti-britânico anti-coroa algo que vai dar liga para que a gente tivesse essa união de esforços o daqui para frente vai ser muito mais complicado do que as próprias batalhas que serviram para que a independência ocorresse uma coisa interessante sobre a guerra é a historiografia que existe sobre a guerra porque durante muito tempo os historiadores norte-americanos ficaram se perguntando como é que foi possível vencer a Inglaterra que era o exército mais poderoso que já tinha existido até então e depois que eles saem da guerra do Vietnã a interpretação sobre a revolução americana muda porque eles olham para o Vietnã e falam assim foi mais ou menos isso que aconteceu e aí vai surgir uma leitura que é a seguinte não dava para não ganhar essa guerra porque a guerra ia ficar constantemente escalando porque assim os ingleses começam dois anos com vitórias e os americanos não se rendem nunca então aí vai do norte vai para o sul aí aparece o que o Will falou o Minuteman aí aparece lá o Mel Gibson e com o Takape então Machadinha Machadinha então eles é engraçado depois da guerra do Vietnã vai começar a ter uma revisão sobre a literatura de guerra da independência nos Estados Unidos e eles vão começar a olhar para o negócio e falar assim foi mais ou menos isso que aconteceu então essa ideia de guerrilhas e tudo mais de milícias e tal como sendo essa guerra espontânea o cara ali como eles viam acontecer no Vietnã o camponês passava com a motoquinha e de repente explodia então tinha essa mesma coisa às vezes os ingleses entravam numa fazenda achando que iam ser acolhidos e de repente eram atacados então é interessante a gente pensar como essa própria experiência da história deles faz com que interfere na historiografia acho que vale ressaltar ali a questão para os indígenas a independência foi um retrocesso afinal de contas o território foi repartido e invadido mulheres fora os escravos existia um grande medo de que essas ideias de igualdade e tudo mais fossem até as últimas consequências e que a escravidão pudesse viver um movimento de abolição talvez uma autocombustão então para os negros a independência praticamente pouco resultou ou nada representou a bem dizer inclusive isso era uma das resistências a independência era justamente o medo de que se espalhasse é engraçado curioso como que isso é compartilhado nesse mundo atlântico todo o medo da rebelião dos servos dos escravizados um pouco daquela rebelião que eu falei lá um momento atrás tinha ligação com isso também que ela juntava todos esses que eram o texto se chama os palhas das nações da terra e são esses grupos de pessoas que aos poucos vão adquirindo essas noções de liberdade do seu papel nessas sociedades e isso causa um grande medo na elite na América do Norte no Brasil também existia isso depois da revolução do Haiti em 1798 se torna o medo real o grande fantasma é então uma hora os negros vão se rebelar vão matar todos os brancos enfim e isso já era uma preocupação também desses grupos em alguns momentos antes da independência resistiam justamente por conta da escravidão que é um problema que vai se arrastar que vai estar presente até a guerra civil nessas divergências sobre a escravidão essa discussão está na declaração de independência a parte que é retirada é justamente a parte que Thomas Jefferson fala mal da escravidão como tendo sido uma herança negativa que foi trazida pelo rei George que é uma das acusações ao rei George é justamente ele ter trazido a escravidão para a América mas depois principalmente por ser um fazendeiro da Virgínia que tinha escravos ele vai ser aliás dizem que até mesmo por isso que ele defendia a questão da escravidão atacava a questão da escravidão na declaração de independência porque ele queria já na declaração de independência propor o fim do tráfico internacional de escravos mas porque a Virgínia tinha o potencial de vender escravos para as colônias vizinhas então assim ia ser bom para a Virgínia se isso acontecesse então não foi um lance bonzinho dele e aí depois quando acontece a rebelião do Haiti quando chega ao final quando começa o processo para reconhecer o Haiti como independente ele era o presidente ele não reconhece e aí ele fica com esse medo justamente como vocês comentaram de que o Haiti influenciasse uma rebelião nos Estados Unidos em que os escravos se levantassem contra os senhores vai acontecer inclusive isso quando ele é presidente que é a rebelião de Gabriel Prosser e aí ele vai falar que a escravidão é um problema que lá nos Estados Unidos eles chamam de to take the wolf by the ear pegar o lobo pelas orelhas que aqui no português a gente falaria que é se ficar o bicho pega se correr o bicho pome porque você está com o lobo você já tem um problemão que você está com o lobo na mão você soltar ele e ele te engole eu até digo que é interessante quando a gente analisa o documento de declaração de independência ele não usa a palavra freedom em nenhum momento ele usa a palavra liberty que liberty tem muito mais a ver com o sentido de liberdade construída entre pares do que como uma liberdade no sentido da liberdade individual do direito negativo e tudo mais é muito mais uma noção de liberdade partilhada entre nós que estão escrevendo esse documento então isso é muito interessante e vai na própria constituição depois vai dar problema de novo na constituição eles tem que fazer lá eles não usam nenhuma vez a palavra escravo eles falam outras pessoas pessoas que não livres mas eles não falam não usam a palavra escravo porque tem a questão do sul só que lá tem a questão já uma cláusula para ser discutida depois da constituição e que vira lei no código civil não no código civil não mas no código de leis dos Estados Unidos em 1792 que é a lei do escravo positivo então de fato é independência dos Estados Unidos para alguns e quem se deu muito mal também depois da independência dos Estados Unidos deu mal independência do ponto de vista foi a monarquia francesa que participou saiu quer dizer saiu com algumas vitórias mas recebeu de herança uma série de soldados que se viram influenciados naquela luta contra a tirania do rei e que ao retornar para a França se tornaram ali potenciais rebeldes que vão influenciar o contexto da revolução francesa alguns anos depois em 1789 que é o que a gente conta também um pouco no episódio de revolução francesa aqui do Fronteiras que eles podem retomar lá quando vocês quiserem conhecer melhor essa história exatamente Beraba e passado aí quase duas horas de programa eu digo que estou satisfeito aí pelo que foi produzido hoje e tá satisfeito Beraba? tô satisfeitíssimo cara tô muito feliz de ter ouvido aí as análises dos nossos amigos ter pensado um pouco no Peru e na Águia Careca e eu acho que ficou bem bem claro aí como que é importante a gente conhecer essa história porque ela influencia muito do que aconteceu nos outros países da América também no mundo e conhecer um pouco dos debates da maneira como os norte-americanos estadunidenses querem contar essa história e como a gente pode perceber na historiografia os embates aí pra construir uma narrativa mais crítica que problematiza todos esses fatores que a gente trouxe aí pra vocês né então uma história complexa mas também muito interessante a gente só não pode ser um detalhe que eu acabei sendo de comentar que na independência dos Estados Unidos na formação da Constituição se cria o presidencialismo que vai servir de modelo de política pro restante da América à exceção do Brasil que continua sendo uma monarquia mas a figura do presidente da República é criada nos Estados Unidos que até então era inexistente era pra ser ali um chefe de um poder executivo submetido a um congresso e que não fosse imeditário que tivesse um tempo de mandato específico então você cria lá a figura com o general Washington né não o cumpade mas o Jorge sabe de nada sendo então o primeiro presidente da República isso é um detalhe não é um detalhe isso é uma questão extremamente importante que como o Marcelo Uberaba acabou de colocar as influências da independência dos Estados Unidos pro restante do mundo mas é engraçado viu que você os caras não sabiam como chamar o presidente então tem uma das discussões é como é que a gente chama o presidente vossa excelência vossa alteza digníssimo sabe não tinha pronome de tratamento e os primeiros presidentes eles trocam experiência entre eles quando é assim como é que você faz porque eles estão inventando essa figura nesse estilo né é muito louco então vou agradecer aos convidados muito obrigado aí Marcos e ao will ambos da casa né então por favor faça suas considerações finais aí despeça-se dos nossos ouvintes bom vocês sabem que vocês chamando eu apareço aqui sou tipo o Araken é o showman depois eu é que sou o velho né tá crianças digitem aí google Araken deve ter no tiktok não sei se não tiver é uma oportunidade é uma oportunidade não então eu que agradeço o convite ainda mais para falar de história dos Estados Unidos que é atualmente em área de estudo e já peço desculpas se falei demais mas é porque eu realmente me empolgo e um abraço a todos eu aguardo todo mundo no topo do Monty Rushmore tomando uma xícara de chá ao lado do Nicolas Cage claro né muito obrigado aí a todo mundo Daraba obrigado também ouvinte um beijo no seu coração até o próximo episódio não desliga que dá pra recordar é viver e mais uns recadinhos no final um abraço não desliga não desliga então não desliga não desliga e mais uns recadinhos A CIDADE NO BRASIL Se organizava a direita e a esquerda para mudar a vida política e social, começaram a surgir pautas de reivindicações específicas de grupos considerados minorias sociais. Mulheres e negros passaram a se organizar de maneira autônoma, dispostos a interferir na política brasileira e conquistar direitos específicos que superassem os velhos preconceitos de uma sociedade patriarcal e racista. Já nos anos 20, mulheres de todas as classes, trabalhadoras pobres ou madames ricas da sociedade teciam críticas ao mundo público dominado pelos homens, ainda que sob perspectivas diferentes. Para as operárias, atuando nos sindicatos, a conquista de igualdade estava ligada à luta geral contra o sistema capitalista. Para as mulheres da elite letrada, a luta se focava no direito de voto. Em 1932, o Código Eleitoral finalmente previu o voto feminino, ainda que com algumas restrições confirmado na Constituição de 1934. Os afrodescendentes brasileiros também passaram a se organizar de maneira autônoma e sistemática a partir dos anos 20. As reivindicações iniciais variavam conforme o Estado. Na Bahia, surgiu um discurso identitário com base nas heranças africanas. Em São Paulo, os homens de cor, como eram chamados os negros, se pautaram por um discurso mais assimilacionista, lutando pela inserção em condições de igualdade na sociedade branca e burguesa. No Rio de Janeiro, a visão da mestiçagem como vocação da sociedade brasileira era a mais dominante. Em comum a todos os grupos e discursos de militância negra, havia a crítica ao racismo, a desigualdade de oportunidades e ao preconceito. Nos anos 30, surgiu a primeira grande organização negra do Brasil, chamada de Frente Negra Brasileira, FNB. Alguns dos seus líderes, paradoxalmente, se encantaram com o fascismo e o nacionalismo autoritário em sintonia com parte das elites brancas da época. Mas a experiência da FNB gerou outras organizações depois da Segunda Guerra Mundial, já esboçando uma crítica mais profunda às estruturas sociais e econômicas que estavam por trás da exclusão racial e do preconceito. Em 1950, foi realizado o primeiro congresso do negro brasileiro, reafirmando a luta pela igualdade racial. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou o William Espírito. Alô, alô! Alô, alô! Responde se gostas mesmo de mim de verdade Alô, alô! Responde responde com toda a sinceridade Aquela passagem ali da escolha dos símbolos aquilo ali é quente mesmo? que tinha um pessoal que tinha optado por escolher o peru como ave símbolo e não a águia nunca ouviu falar disso? Isso é uma informação Olha aí aqui tem informação Cara, eu li isso faz tempo mas... Não sei, não queriam, né? A águia por ser muito violenta Isso, a águia careca Isso, é Você vai pegar uma ave que seria típica da América um animal mais sociável menos agressivo e aí sugeriram o peru pasmem Pensa a mudança que isso teria pra história do mundo imagina assim lá vem o imponente peru enfrentar Você tem o urso russa de um lado e o peru É, mas dá pra você transformar o peru numa coisa assim É igual a avestruz do Santa Pua A avestruz do Santa Pua era maneiro Então, tá vendo? É isso Com imaginação a gente resolve tudo Esse programa fronteiras no tempo Quem são, então, esses nossos mecenas C.A. É, o nosso mercenato é composto pelos seguintes amantes guardiões cavaleiros lordes e leides e mecenas da história Alexandre Viana Alexandro Júnior Anderson Garcia Andréa Silva André Luiz dos Santos Andressa Cardoso André Pocinolo Arthur Cornejo Bárbara Marques Carlos Alberto Palmezani Carlos Alberto Júnior Carolina Leon Cláudia Bovo Ceará Eane Marcolino Elisneide Oliveira Héctor Hitter Fábio Medeiros Felipe Rosa Felipe Santana Flávio Saldanha Iago Mardones Iara Grise Isaura Soares João Carlos Ariede Filho João Gentil de Galiza José Carlos dos Santos Letícia Hartmann Lucas Akel Luciano Beraba Luiz Carlos Vedovelo Manuel Mácias Marcos Sorrilha Maiara Araújo dos Reis Moisés Antiqueira Natália Farias Paulo Henrique de Núnzio Rafael Te mandei um e-mail, Rafael E tô esperando a sua resposta Pra ver se você vai querer Participar do grupo de padrinhos Rafael Alves de Oliveira Retornou Rafael Ferreira da Silva Rafael Machado Saldanha Rafael Almeida Raul Borges Renata Sanches Rodrigo Raup Rodrigo Pimentel Romulo Chagas Rubens Senhor Pinto Suzana Gonçalves Thomas Beltrami Thiago Gonçalves Wagner de Andrade Willem Scaquetti Willem Spengler E o Padrinho Anônimo Onha Joel Fábio Red Territor C olla Krista Música Música Este programa foi produzido por Mentes Deviantes Deviante.com.br Música 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 Música